Música Desde 2003, o projeto Orquestrarium permite que crianças e jovens aprendam a tocar instrumentos sinfônicos gratuitamente. O projeto é uma ferramenta estratégica de inclusão e transformação social. Porém, o grupo enfrenta desafios. Hoje eles acabam dividindo os materiais porque eles não tem um para cada um para poder estar utilizando. O número de crianças tem crescido, então a procura tem sido grande também pelas vagas do projeto. E isso tem demandado mais instrumentos e mais material de apoio, estantes e coisa. É por isso que o Orquestrarium está incluído no plano de cultura da UFSM. O documento inscreve a instituição no edital Mais Cultura nas universidades. O plano prevê a ampliação do apoio a projetos culturais já existentes, assim como a criação de novas iniciativas. Um plano que represente da melhor maneira possível a pluralidade, a democracia e a participação da universidade na elaboração. E também um grupo gestor, um grupo de coordenação que tem como projeto coordenar o plano de cultura da UFSM. Se o plano de cultura for contemplado no edital, a UFSM recebe recursos financeiros para fomentar a cultura dentro e fora da universidade. Dentre os objetivos do plano, está a ampliação do apoio a projetos culturais já existentes. A UFSM concorre com universidades públicas de todo o Brasil. As universidades que forem contempladas, então a nossa vai concorrer, né? Se a gente vai ser contemplado ou não, a avaliação do ministério que vai dizer, né? Mas assim, as universidades contempladas receberão entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais para o objetivo de fomentar a arte e a cultura dentro da universidade, mas não só. Na articulação da universidade com a sociedade, né? Se a UFSM for contemplada, projetos como o orquestrário serão beneficiados. A gente espera conseguir adquirir com isso instrumentos novos, né? Que as nossas crianças, elas tocam instrumento, mas não é um instrumento qualificado, né? De boa qualidade. Outro projeto incluído no plano de cultura é o Dançando com as Diferenças, que deu origem ao grupo de dança sobre rodas Extremos. Desde 2001, o objetivo é tornar a dança acessível a pessoas com deficiência. Nós vamos ter ganhos apenas, né? Porque há a possibilidade de mais alunos frequentarem o projeto, de termos transportes, talvez, não apenas um transporte, mas outros, para que eles possam se locomover. As universidades contempladas pelo edital devem ser divulgadas no final de maio. Mesmo que a UFSM não esteja na lista, o plano de cultura será articulado internamente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti